O Supremo Tribunal Federal inaugurou uma exposição sobre os 35 anos da Constituição Federal de 1988. A repórter Viviane Novas acompanhou. A exposição mostra sete constituições que o país teve até hoje. A atual está em vigor há 35 anos. Aqui, ela aparece em versões para o português, inglês, espanhol e também para a língua indígena, Nyingatu. Neste painel, também nas quatro línguas, o artigo 5º, sobre os direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A atual Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Foi concebida no período de redemocratização do país, depois de 21 anos de ditadura militar. A Constituição Federal é a lei suprema do país. Está no topo do ordenamento jurídico e serve de parâmetro para todas as outras normas. A de 1988 surgiu a partir de muito debate e participação da sociedade para assegurar a liberdade de pensamento e criar mecanismos para evitar abusos de poder pelo Estado. Na inauguração da exposição, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse que os ataques de 8 de janeiro mostraram a força da Constituição e a estabilidade das instituições. Sua força e resiliência e a estabilidade institucional que dela resultou foram evidenciados pela invasão criminosa dos prédios sede dos três poderes da República, inclusive desse nosso belíssimo prédio histórico, em 8 de janeiro último. A coincidência deste 35º aniversário da Constituição, com o ano da vilania, reforça a relevância de comemorarmos este aniversário com entusiasmo. O Supremo também lançou esta edição comemorativa dos 35 anos da Lei Maior do País e o livro Um Olhar dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a Constituição Cidadã. Recorro a Ulisses Guimarães em seu discurso de 5 de outubro de 1988 como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Disse ele, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia.